Estou aqui no gabinete do gabinete do vereador Marjor Palumbo com o assessor dele, o Humberto, tá? A gente vai ter uma reunião na Secretaria da Saúde e aqui estamos convidando ele para participar da reunião para falar sobre esse caso. Pessoal, recebi aqui do nosso colega Orival, um pessoal muito participativo que está preocupado mesmo com a população, com o atendimento na região. E o Marjor Palumbo é um vereador que, 30 anos de corpo de bombeiro, sempre fazendo resgate, socorrendo as pessoas e levando para os hospitais. Hoje ele acaba sendo um membro da Comissão de Saúde. Uma das missões do Poder Executivo, além de fazer as leis, é fiscalizar o serviço do Executivo para o governo da população. Isso está na Constituição Federal. Tem uma reunião, ainda bem que foi marcada pelas lideranças, uma reunião na Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, que a gente tem um bom relacionamento com demandas para melhorar o atendimento. Ou seja, consulta, exames, redução de fila. Então, esse sistema é uma cidade de Tiradentes, tá? Nós vamos participar, vamos lá ouvir junto às demandas, já levar algumas coisas, algumas ideias nossas e ver o que a Secretaria da Saúde vai deliberar, porque é um problema que tem que ser resolvido, tem que ser amenizado. Então, de tempos em tempos, sistemas de segurança pública e saúde precisam de manutenção, precisam de uma acelerada, uma pilha, uma força. Então, não adianta só também a criação de um dado hospitalar e, como o Lourival colocou frente aqui, se o sistema não estiver fluindo bem, e o sistema tem que ir bem e dá para isso acontecer, como já ouvi multirões no passado. Então, nós vamos estar acompanhando e dá total apoio a este pleito, que é o mais importante que tem. Porque aqui é vida ou morte, né? Doença, saúde do ser humano. Então, nós vamos para cima disso. Conte com a gente, conte com o vereador Major Paloma. Perfeito, é isso, plano. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós. 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 Obrigado.